Araraquara, ensolarada, o sol é o teu coração, as tuas tardes são douradas, és meu querido torrão. O hino significa, simboliza a nossa cidade, ele é o símbolo cantado de Araraquara. A ideia do dia do hino foi em função justamente da gente ter o hino de Araraquara, que foi formalizado por uma lei municipal de março de 1972, e agora essa lei de março de 2016 oficializando o dia do hino. Não é só um dia para cantar o hino, é um dia para a sociedade refletir acerca de tudo isso que o hino representa, de todos os desafios que o hino coloca para a sociedade, preservação do patrimônio histórico, do passado e as perspectivas de futuro. Não tem nem como explicar o que a gente sente, não tem, porque vê um trabalho da gente, vê que criaram uma lei, e essa lei vai proteger o hino. Olha, aí realmente foi tudo acontecendo. Nós postamos a versão original na internet, aí o Toninho apareceu e falou, pô, eu que fiz essa gravação. Aí eu escrevi, esse disco fui eu que gravei em 1972, na Avenida Espanha 284, auditório da Rádio Cultura, posteriormente foi feito um acetato, colocava a banda no palco e o coral fora do palco. Era mais para documentar aquilo ali e para que a Aparecida pudesse ter um material para fazer tudo o que foi feito. Depois disso, gravaram profissionalmente, levaram o pessoal para estúdio. Quando eu cheguei em Araraquara, eu fiquei encantada com essa cidade. Eu queria falar do início da fundação da cidade, do passado, né? E depois, então, o presente que a gente estava vivendo e o futuro. Então foi com essas três bases aí que eu fui fazendo os versos. E aí que eu comecei, então, a buscar livros, conversar com pessoas da cidade, para saber tudo, se apanhado. Eu conheci a dona Aparecida porque ela era costureira e uma amiga que trabalhava comigo fazia roupas lá com ela. E a dona Cida começou a escrever um hino em homenagem à Araraquara e perguntou para essa amiga minha se não conhecia ninguém que tocasse violão e cantasse. Então eu fui na casa dela, uma fita cassete, um aparelhinho que ela tinha lá, e tirei a música, né? Aprendi primeiro, tirei no violão e aí depois eu cantei nessa gravação de cassete para ela poder levar para a banda da Força Pública aprender como que era o hino que ela, a música, né? Que a letra ela tinha e a música que ela tinha feito em homenagem à Araraquara. A gente fez várias tentativas porque era difícil acertar esse problema do som. Me lembro que foram três vezes, na terceira acabou dando certo. Aí foi feito o acetato, a gente até executou, mostrou na rádio para o ouvinte. Foi muito legal, foi tudo muito interessante. Como tudo aconteceu de maneira bem rápida, inclusive na Câmara Municipal, foi deliberada e votada no mesmo dia para que pudéssemos esse ano comemorar o dia do hino de Araraquara, fizemos uma exposição bastante singela, com os documentos históricos, né? Da lei, alguns manuscritos da autora, matérias dos jornais, para que essa data não passe em branco. E também propagar o hino, né? Para que ele seja cantado nas escolas, nas festas, nas cerimônias oficiais da cidade, até porque é uma letra e um hino muito bonito. Vai ajudar a divulgar o hino mais ainda e protegido pela lei, não é? Então, isso aí, para mim, que é um trabalho elaborado, né? Por mim, é muito emocionante, porque é como diz tanto o compositor como o cantor, quando vê as suas obras divulgadas, sente uma felicidade imensa que a gente não consegue nem dizer para a pessoa o que a gente sente, né? É muito gratificante para mim saber que eu faço parte dessa história, né? Porque eu amo muito essa cidade, é a minha cidade natal, né? Eu gosto muito e foi um prazer enorme eu ter gravado para a Dona Cida e continuar cantando até hoje. Eu já começo a tremer perna, pelo lugar que eu entro, que eu vou, que já está cantando o hino, para mim, já demais, é uma emoção muito forte. E vamos ter a oportunidade de homenagear a autora, no dia de hoje, com a Ordem do Mérito Histórico Castro Alves. Esse também passa a ser um momento histórico, né? Que a história mais importante é essa, né? A Dona Aparecida, da Regina, que cantou pela primeira vez, e do Toninho, que gravou pela primeira vez. Grande homenagem ao hino de Araraquara, sem dúvida nenhuma, é a aprovação dessa lei, que permite que a sociedade, nesse dia, lembre, cultue e preserve esse importante símbolo de nossa cidade. Música 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 Música